Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Lembra de Clique? É, é o lembrador do Clark, rapaz. Clique! O filme que é o da Sandra Controla o Tempo. Cara, esse filme é aquela coisa, ou você odeia ou você ama. Eu escolhi amar. Eu também, cara. Eu gosto desse filme. Tanto pela parte cômica e pela parte dramática também do filme. Então, vamos ver o que o Clark tem a dizer com o amor dele e o jeito dele de falar. Uma coisa que eu acho curiosa é que ele sempre tem um monte de porradaria e que tem o tan-tan-tan. É, é verdade. Será que vai ser a cena que eu vi ele tá com o cara lá da... Contra a morte? É, pode ir. Deve ser. Um controle remoto capaz de parar o tempo, de avançar o tempo, de deixar tudo em câmera lenta. E tudo isso nas mãos do nosso querido Adam Sandler. E então é por isso que hoje nesse canal, Clique! Essa é a história de Michael, um arquiteto que trabalha muito e não passa tanto tempo com a família. Dá pra entender o cara, afinal a filha é loira e os pais tem cabelo preto. O que significa isso? E ah, é muito bom o jeito com que o filme mostra que ele não tem tempo pros filhos. Muito bem, meu filho. Você foi ótimo. Você não é meu pai. Caraca. Tem certeza disso? Cara, muito bom. Nossa, você é metade homem, metade golfinho. Que incrível, hein? Você acabou de chegar. Eu vi. Qual é, moleque? Pelo menos ele tentou. Se ele não tivesse trabalhando nem dinheiro pra tá nadando aí, tu ia ter. Tu ia ter que nadar numa caixa d'água que nem eu. E cara, olha o tamanho do saco desse professor de natação do moleque. Eu não deixava meu filho nadar com esse cara, não. No trabalho, o Michael não é nada valorizado pelo chefe. E eu sei que é um filme. Ademais, eu sou até casado. Então eu vou falar de forma respeitosa. No trabalho desse cara, só tem mulher bonita. Só tem modelo. Deve ser requisito pra trabalhar aí. De volta em casa, o Michael... Eu não sei quanto tempo, mas parabéns, mano. Não sei quanto tempo ele tá casado, mas parabéns. ...com a esposa, porque ela fala que ele nunca tem tempo pra família. E aqui temos essa fala que faz desse filme, para mim, ser interessante pra caramba. Porque é a mesma coisa que eu penso. Eu consigo me ver nesse personagem. O Michael é literalmente eu. Eu não fico fora bebendo, jogando ou atrás de mulheres. Eu dou um duro danado pra que a minha família possa ter uma vida melhor do que eu sonhava quando era pequeno. Tudo na vida do nosso querido Michael muda completamente quando ele vai comprar um controle universal pra facilitar sua vida. E acaba encontrando esse sujeito muito esquisito chamado Morte, que diz... Escuta aqui, Adam Sandler. Você parece ser um cara muito legal, então toma aqui esse controle. Vou te dar de graça. Antes de dar, ele diz... Só tem uma coisa que eu preciso te dizer, Michael. Esse produto não tem devolução. E por que ele iria querer devolver algo que foi dado de graça se pergunta você? Velho, eu respondo isso. A primeira vez que ele usa o controle pra pausar a TV, adivinha só, ele acaba pausando também a mulher. E meu Deus, Adam, como é que você não tem tempo pra essa mulher? Brincadeira, gente. Eu sou casado. Eu sou só um personagem. Eu não quero problema em casa. A segunda vez que usa o controle é pra abaixar o volume do latido do cachorro. E agora, finalmente, depois disso, Adam Sandler se dá conta da máquina, da grande arma que tem nas mãos. Então ele usa pra avançar o tempo do cachorro fazer cocô e... É, boa, cachorro. Usa pra deixar essa amiga chata da mulher dele no modo mudo e vai falar com o Morte dizendo... Que porra é essa, Morte? Eu tô em algum tipo de reality show? E aí o Morte diz... Não, esse controle é realmente muito foda. E com ele tu pode vir toda a tua vida no futuro, toda a tua vida no passado e até mesmo o dia em que teu pai te colocou pra fora do testículo dele direto pro gútero da tua mãe. Traumático. Pô, o médico tira o bebê assim? Caraca! Quem traumático vê isso? Com essa opção no controle, o Michael volta pro passado, vai ver o passado, onde vemos que ele era pobre pra caramba e por isso trabalha pra caramba. E cara, vocês não veem, vocês, o meu público. Mas eu trabalho pra caramba e eu já literalmente cheguei a pedir coisas na rua pra comer e tenho esse mesmo pensamento. O medo de voltar a ser o que era? O medo de perder tudo que tenho agora? Cara, meu amigo, eu acho que pelo menos uma vez no dia, pelo menos uma vez ao dia, todos os dias, algo assim passa pela minha cabeça. Talvez eu precise de um psicólogo, ou não, não sei. Mas presta atenção o quanto isso deixa esse filme interessante. Chegar no nível que o Michael chega, claro, não é saudável pra ninguém, mas dá pra entender o porquê ele chega. Bom, voltando pra sua vida, o Michael começa a usar o controle que nem louco novamente. Então ele usa pra fazer o filho dele dar uma bolada nesse moleque chato. Usa pra avançar momentos com a família, pra avançar um jantar com o pai, a mãe, a esposa, os filhos, uma trepada com a esposa. Sim, até isso o cara avança. Usa pra avançar uns dias porque ele ficou doente. Então pula todo o período em que ficou doente. Deixa mudo uma parte em que o Julius aparece cantando no trânsito. O Julius! Agora, é. Que crime. Pra mim ele podia fazer qualquer uma dessas coisas que fez antes, mas mutar o latreo cantando foi mancada. Depois usa pra ver os melões dessa mulher em câmera lenta. Usa pra se promover no trabalho, visto que com o controle ele consegue dublar o que esses chineses estão falando. E saber o que eles querem. Usa pra dar uns tapas e peidar na cara do chefe. Claro, lembra-se que isso aqui é um filme do Adam Sandler. Então tem que ter peido. Mas eu sinto gosto de cocô. Jura? No meio disso tudo, ele até curte com a família. Muito pouco, mas curte. Mas o cara fica tão vidrado. Ele avança tanto o tempo pra se promover no trabalho e pra pular qualquer parte chata que tenha vida. Que ele avança anos no piloto automático. Então perde muitos momentos de crescimento. É aí que o filme fica sombrio. É aí que o filme fica... Pô, véi, satanás. ...dos filhos, fica sabendo que o seu cachorro tarado morreu. E o relacionamento com a esposa nem se fala. E tá horrível. Vendo toda essa cagada, o Michael decide parar de usar tanto assim o controle. Mas o problema é que o controle agora tá sendo usado sozinho porque ele tem um certo tipo de memória muscular... Mas vamos ser sinceros. Era só uma opção ali. Tirar o controle remoto. É, controle automático. Acabou! Mas aí, pô, ia acabar com a história do filme. A mensagem do filme é pro... É, entendeu? Mas vamos ser sinceros. Se fosse prático, já que essa merda continua. E tudo que ele já avançou antes tá sendo usado pra avançar sozinho agora no automático. Eu entendo que o filme precisa desse argumento de roteiro pra seguir se sustentando. Mas é bizarro esse lance do cara nem escolher o que quer. Não é um controle se funciona assim. Perde todas as características. É verdade, um controle. Se funciona desse jeito, tá assim com o defeito. Essa é uma das poucas coisas desse filme que não me agradam tanto. Basicamente, o controle tá pulando no automático. Discussões, promoções no trabalho, doenças, banho e sexo. Visto que ele chegou a avançar o sexo uma vez. E nem jogar a parada fora ele consegue. Lembra? Sem devoluções. Pra evitar esses pulos automáticos, ele começa a agir de uma forma completamente esquisita. Mas mesmo assim, tudo isso é inevitável. Porque num paypum, ele recebe uma promoção no trabalho e avança mais vários e vários anos. Nossa! Dez pra ser mais exato. Onde tem um filho no futuro, a dançando, ela está gordo. Tem um filho gordo, que se pra você tem cara conhecida é porque viste super bad. E se não viste, te deixo o link aí em cima. Filmão. Tem uma filha adolescente rebelde, no qual a primeira coisa que ele pergunta pra ela é essa? Quando os seus seios cresceram? Na mesma época que os seus, pai. Qual foi, maluco? Tu não vê tua filha há 10 anos e fala logo isso. Tem um novo cachorro que agora come o pato de um jeito diferenciado. A esposa acabou deixando ele pra ficar com o professor de natação sacudo. Fique embora! Ai, me larga! Você tá defendendo ele? Vai embora! Não, não! Não podemos discutir agora! Não podemos discutir! E sim, depois dessa discussão, o tempo avança mais, mais e mais. 6 anos pra ser mais exato. A boa notícia é que a gordura durante esse tempo foi embora. Afinal, ele fez uma porrada de lipoaspirações e ficou com a barriga meio mole. Mas a Mike, durante esse tempo, ele teve câncer, teve mais um monte de outras doenças e lembra que o controle pulava doenças, então. Acabou pulando outra grande parte da vida do cara. Ele passou todo o tempo que teve câncer no piloto automático. Com tanto tempo passado, seu filho agora tá magro de novo? Afinal, tá se exercitando com o padrasto? Sua filha cresceu? Mas que gato, hein? Hora, hábios grandes, peituda, é? Sua namorada? Não, é sua filha, nossa mãe. É claro que é. Cena estranha, mas eu ri. E depois de rir, os caras me deram esse tiro aqui. O vovô morreu, pai. Não! Não! Ele morreu já faz um tempinho. E isso dói mais ainda quando ele vai ver o passado e vê que a última vez que falou com o seu pai, o pai chamou ele pra sair, ele negou porque tava trabalhando e ainda brigou com o véio. Pelo menos olha pra ele. Você não quer saber como é que eu faço? Eu sei que você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Essa cena é triste, cara. É uma loucura. Inclusive, faz quase um mês que eu não vejo o meu pai. Acho que é o único filme do Adam Sandler que me faz chegar perto de chorar. Vai. Em determinado momento, o Morte acaba revelando pro Adam Sandler que é literalmente o mesmíssimo anjo da morte. Que tenso. Então o tempo avança mais, mais e mais, seu filho casa, sua mãe fica bem velhinha, sua filha tá com um par de asbags maiores que o mundo, e a única coisa que permanece a mesma é essa mulher, ex-mulher dele, que fica feia nunca. Não, por favor, sejam feios, gente, pelo amor de Deus, mas vocês entenderam, eu acho. Vendo sua filha chamar... Pô, com a mesma tanguinha, tá parecendo o Franky. Pelo amor de Deus, mas vocês entenderam, eu acho. Vendo sua filha chamar outro cara de pai, o Michael acaba tendo um ataque cardíaco, e aí num peipum, mais um pouquinho de tempo se passa. E aqui a morte chega nele e diz, tá vendo essa tua vida? Com ou sem o controle, ela seria do mesmo jeito que tá agora, até porque tu já tava se encaminhando pra isso antes mesmo de me conhecer. Isso sendo verdade ou não, o Michael descobre que o filho dele cancelou a lua de mel a trabalho, e fica desesperado com medo que o filho tome o mesmo rumo que ele. Afinal, ele tem um deslizzo de deixar a esposa sozinha a trabalho. Então sai do hospital desesperado, cai, deixa a mensagem pro filho de que família sempre vem em primeiro lugar, dá uma zoada no professor de natação sacudo, e morre. Que mensagem, família em primeiro lugar, é por isso que agora eu vou quebrar a quarta parede e vou lá na minha mãe. Que legal! É, gente, é isso aí. Manda o pessoal se inscrever no meu canal aqui. Se inscrevam no canal e leu, viu? Tá, só isso mesmo, tchau. Tô brigando. Você é careca! É, eu recomendo a todos que fiquem próximos da família. Seguimos pro filme. Bom, sim, Adam Sandler teoricamente morre, mas aí a morte vendo que ele aprendeu a lição, o traz de volta exatamente pro dia em que ele foi atrás do controle. Esse é um dos poucos filmes que não me fazem ter raiva do Ha Ha, era tudo um sonho. Assim o Michael vai até o seu pai no meio da noite só pra dizer que o ama, só não quebra a quarta parede de novo, indo até o meu pai fazer isso porque ele provavelmente ficaria de muito mau humor. Passa a dar mais valor pra esposa, a bela esposa, amigo, pros filhos, pro cachorro. E sabe o que ele faz tendo agora a escolha de ter ou não o controle? Joga ele no lixo, nos deixando então assim a grande mensagem de dar mais valor pras coisas. Pras pequenas coisas, pras coisas grandes e pras coisas que até parecem ser chatas e que muitas vezes realmente são, mas ainda assim compõem a sua vida. Exato, e ele jogando o controle no lixo diz que, poxa cara, nem tudo na vida você tem controle, você tem que lidar com isso, tá ligado? Doou aproximadamente 80 milhões pra ser feito e teve uma bilheteria de 240 milhões de dólares, ou seja, foi bem pra caramba, principalmente pra um filme de comédia barra drama. Na crítica ele não foi muito bem, mas a quem caralhos importa isso? Esse canal aqui é bem mais importante que a crítica. E comigo o clique tem um sete. Aproveitem mais a família, a vida curta e até a próxima. Deixa pra lá cara, aí você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. É lindo. Cara, esse filme ele é demais, o final dele é, nossa cara. Tipo assim, o bizarro de clique que você tá dando. É, exatamente. Você fica chorrindo nesse filme, tá ligado? Chorrindo. Mas é uma baita mensagem mesmo que passa, mano. A gente não tem o controle total das coisas que acontecem ao nosso redor, e a gente tá aqui saber lidar com problemas, com doenças. Essas coisas fazem parte da vida, velho. Ah, mas é chato. E aí, mano? Faz parte da vida, velho. Tudo é um processo. Tudo compõe a vida. Tudo compõe, até os momentos ruins, cara. Pô, seja grato pros momentos ruins, cara. Porque foi o momento que você aprende, você entende. É tudo um processo. É verdade. Bom, um beijo aí a todos vocês. Eu achei demais o Clark ir na mãe nita, que lembra a bata pra ele. Foi da hora, foi da hora, isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o seu like. Até a próxima e tchau! E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.